A noite cheia, junto vem a solida Me lembro quando nos beijamos lá no seu portão Se escondidas, pois ninguém teria ação Queria que estivesse aqui mais uma vez Se escondidas, que faz tempo, você sabe Eu quero que as ruínas, pois sou você, não é por você Queria que estivesse aqui mais uma vez Se escondidas, pois ninguém vai chorar por você Queria que estivesse aqui mais uma vez Se escondidas, pois ninguém vai chorar por você Queria que estivesse aqui mais uma vez Se escondidas, pois ninguém vai chorar por você Queria que estivesse aqui mais uma vez 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 Queria que estivesse aqui mais Queria que estivesse aqui mais uma vez